É hora da nossa canção Ah, é bom O que eu faço? Ah, vamos ver, ah já sei Você toca a guitarra Mano, eu não tenho ânimo Ah, é mesmo? Bom, então tá, você toca isso Não quero tocar isso, vou parecer um bom Ah, bora com isso, vai ser legal Não, não vou fazer em um Não, não vou fazer em um Ah, tá bom Mas é bom que não riam Tudo bem